Olá pessoal, meu nome é André Ocult, manjeiro agrônomo do blog Orquídea Sem Mistério E hoje aqui estamos para aprender a fazer suporte para vasos de três pernas E agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo, como se faz esses arames E como estica o arame na furadeira Embora já tenha alguns vídeos no blog Orquídea Sem Mistério Vamos aprender hoje também na prática todo o processo Esticando o arame e já em seguida fazendo os suportes Quais materiais que a gente vai precisar primeiramente De um alicate, um gabarito para poder fazer a argola do suporte Que pode ser um cano de PVC de 3 quartos Ou um cabo de vassoura também E o arame Agora, gente, qual é o arame mais interessante para a gente fazer esse suporte? Porque existem várias numerações de acordo com a bitola desses arames E os mais indicados, por serem mais fáceis de trabalhar E dar uma estética melhor ao arame É o 16 ou o 18 Sendo o mais interessante, o arame incapável Mas também dando para fazer com o arame liso Como esses aqui que vocês podem ver E para esticar o arame, a gente vai usar uma furadeira Mas como uma furadeira vai esticar um arame, gente? Se é uma furadeira que foi feita para furar Vocês vão ver em seguida Bom, pessoal, agora vamos começar a esticar o arame Para, após, fazer os nossos suportes Vamos lá? Primeiro, gente Precisamos amarrar uma das pontas do arame Em algum local fixo No caso, eu agora usei um banco de metal bem pesado Que eu amarrei uma das pontas do arame E a outra ponta eu vou colocar na furadeira Aí como é que eu coloco? A gente pode colocar direto E apertar bem Ou fazer uma argolinha com arame mais grosso Rígido Para colocar esse arame E depois fazer o processo Por que é interessante colocar essa argolinha? Porque se colocar direto A tendência é o arame esquentar Conforme você vai rodando E arrebentar O que vai tornar o trabalho mais difícil Então eu coloco essa argolinha Que evita esse tipo de problema Vamos esticar agora, pessoal? Vamos lá! E aqui também, né? Lembrando Quem está filmando É minha grande namorada Fátima Marinho Que está fazendo essa filmagem E aqui conto também com a minha amiga Eliane Gonçalves Que está organizando todo esse evento Maravilhoso Que será a exposição de Cambucir Então vamos agora esticar o arame, pessoal Primeiro Temos que esticar ele bem Tem que estar com o arame tensionado Para que isso funcione E agora com a furadeira ligada Eu vou começar a dar alguns pulsos Na furadeira Por que eu não vou direto, pessoal? Porque se esticar direto Pode forçar um pouco a furadeira Ou o arame esquentar Ou arrebentar Para evitar acidentes Porque se ele pode arrebentar Pode machucar alguém que estiver passando Uma dica Não faça isso perto de crianças Porque se ele soltar Pode causar um acidente Olha aqui, pessoal Tirei todas as voltas dos arames Só com a furadeira Olhem que barato E agora eu vou cortar esse arame Para vocês verem Assim que o meu alicate aparecer Porque eu perdi Obrigado, Eliane Agora sai daí Para correr o esquentamento E não voltar Vou cortar E vocês vão ver Olha aqui, ó Esticadinho Dá um close no arame Olhe para lá Vai e leva ele para Mostra toda a extensão do arame Viu, pessoal? Esse é o arame esticadinho Com a furadeira Faça, não é? Muito bom Ok, pessoal A gente acabou de ver Como estica o arame E agora, de fato Vamos começar a fazer O nosso suportezinho De três pernas Mas antes Eu queria fazer Um agradecimento especial A quem me ensinou Essa técnica Que foi O Jaime Pacelli Marido da Nina Grande amiga minha E da minha grande namorada Fátima Marinho Que teve o prazer E a calma Tranquilidade de ensinar Para a gente Essa técnica Espetacular Mas agora Vamos então Começar esse trabalho Vamos lá, pessoal Estiquei o arame E agora O que a gente tem que fazer? Com aquele caninho Que vai ser o nosso gabarito Para fazer a argola A gente pega Uma quantidade adequada De arame Que vai usar Para fazer essa argola E a perna As primeiras e segundas A perna do nosso suporte Então aqui Esse meu suporte aqui Vai ter em torno de Quarenta centímetros De perna Aí eu já pego um pouco a mais Para garantir O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou Com calma Eu vou rodar Vou apertar Vou rodando o arame aqui Até dar a volta completa E depois Que eu dou essa volta aqui No gabarito Eu venho Dou uma pressão aqui Com o dedo Aonde juntou Fez a volta Depois Na outra parte Eu dou Para fechar E ficar a argola Como vocês verão agora Dá para entender aqui? Ok, pessoal Feito essa parte Vou cortar E aqui a gente já vai ter A nossa primeira parte Do nosso arame Que é As duas primeiras pernas Já com a sua argola Então, pessoal Fizemos a primeira parte Do nosso suporte Que são as duas primeiras pernas E a primeira volta Da argola Agora vamos fazer A terceira perna A volta final As voltas E o ganchinho Para pendurar A plaquinha de identificação Mas como é que a gente faz isso? É muito simples A gente volta aqui Para o gabarito Aquela Primeira parte Que a gente fez Para servir de base E aí a gente tira Uma porção suficiente Para sobrar Arame Para a gente fazer Enrolada E sobrar Para o ganchinho E a gente vai fazer Aquele mesmo processo Que a gente fez anteriormente Em cima da outra argola Para que ela fique bem juntinha A gente vai dar a volta Até Completar A volta aqui da argola E depois A gente dá aquela Mesma pressionada Que a gente deu anteriormente Feito isso Ele vai ficar mais ou menos Com esse aspecto aqui Vamos ter As duas argolas Uma sobra E as três pernas Só que aqui ainda Está tudo solto Agora a gente precisa Enrolar Para concluir O nosso arame Então Com as duas argolas O mais juntas possível A gente aperta com o dedo Para mantê-la junta A gente vai com muita calma E começa A enrolar Aquela voltinha Que sobrou Bem juntinho Devagar Para que ela fique Com um bom acabamento E a gente vai enrolando Enrola Enrola E vamos dando E vamos dando Quantas voltas Vocês quiserem Aí vocês podem dar Quantas voltas Quiserem Desde que o suficiente Para que o suporte Fique firme E não desmonte Então aqui vamos lá Vamos dar voltas Eu dou várias Para ficar bem bonito E vocês vão vendo Aqui e deixa o suficiente Para fazer a plaquinha Mas que moto sem graça Que veio atrapalhar o vídeo Mas tudo bem Vamos voltar Gente Vamos lá Eu corto esse excesso E depois agora aqui Corto mais um pouquinho Que ainda ficou grande E agora aqui eu vou E simplesmente eu dou Uma dobradinha Para ficar aquela voltinha Gente Olha só Aqui está a nossa voltinha Para botar A plaquinha de identificação E o nosso suporte O que agora falta fazer Para terminar A gente cortar E deixar todas as três pernas Com um tamanho só Então a gente vai Bota no tamanho Que a gente quer aqui E corta As três pernas Do mesmo tamanho Cortei Notem Está tudo do mesmo tamanho E o meu suporte De vaso Está pronto Para o uso Vocês podem notar Está pronto E agora é só Você colocar O seu vaso De orquídeas Nesse suporte E pronto Está feito Agora O de quatro pernas Como é que seria Para fazer o suporte De quatro pernas O mesmo processo Só que a diferença É que você faria As três pernas Normais Faria o mesmo processo Com as argolas E depois Para fazer a enrolação Ou enrolamento Melhor dizendo Olha que português horrível Para esse vídeo Pelo amor de Deus Coisa feia Mas então Você pegaria um pedaço De arame Menor Suficiente Para enrolar E sobrar Para o gancho E com o seu arame Preso no gabarito Você começaria A enrolar A enrolar ele Com cuidado Para que fique Bem esticadinho E bem preso Lembrando que Esse arame Como ele não está Travado na argola Ele não faz parte Da argola Ele tem que ser Travado por cima Dando uma voltinha Bem discreta E amassando Aqui para ficar bem preso E aqui embaixo Se faz o ganchinho Do mesmo jeito E você tem Um suporte De quatro pernas E é isso aí pessoal O vídeo de hoje Queria mostrar Como se faz arame E nos vemos Nos próximos vídeos Em Orquídea Sem Mistério Boa noite pessoal Vamos começar agora Uma filmagem Ensinando como se faz Arames Para vasos Suporte para vasos De três pernas Boa noite galera Aqui quem fala Engenheiro agrônomo André Fultman E hoje a gente vai aprender Como se faz Suporte para vasos De orquídeas De três pernas Eu estou aqui Hoje Na exposição De Cambuci Que vai ocorrer Um pronunciado Boa noite Um pronunciado